Oiê, bem-vindos a mais uma Petiteira Cápsula aqui nesse canal. Me conta como é que está a inicia desta sua semana. Me deixem saber, o final de semana de vocês foi bom? Não foi? Foi mais ou menos? Também me deixem saber, eu gosto muito da nossa interação, gosto muito de estar pertinho aqui comigo. Vou começar falando que estou usando o batom em bala de Ruby Rose número 56, tá? Vamos que vamos, pra não enrolar muito, que eu quero que o vídeo seja bem rapidinho, bem dinâmico. Confesso que essa semana teve alguns produtos da Cápsula, alguns não, acho que foi um só que eu não utilizei. Confesso que teve um que eu usei, que foi muito favorito e que vai permanecer na Cápsula. E eu vou contando tudo pra vocês ao longo deste vídeo. Vamos começar falando de lábios? Já falei o batom que eu estou hoje e vou falar que durante a semana continuei usando o meu Balm da Dalla, que eu quero ver se eu finalizo, né? E também utilizei o Diamond Black da Miss Lari, tá? Esses foram os meus dois itens aí durante a minha semana. Daí de skincare, rotina da manhã. Eu estou aqui com Vichy Mineral 89, que tem aqui, gente, pra no máximo dois usos, tá? No máximo dois usos pra ser finalizado. Rotina da manhã. Também rotina da manhã, Vichy C, hidratante de Fenza e LF Pro com hidratante iluminador para a área dos olhos. Já falei desse produto aqui, tanto no Instagram quanto aqui no canal, são ótimos produtos, tá? Daí, seguindo rotina noturna, falando em ótimos produtos. O meu trio, assim, master, tem sido Bepantalderma, hialo, mais cafeína de botique de aboticário e ácido hialurônico de botique de aboticário. O que que acontece? Esse daqui, gente, tá na super rapa, tá vendo? Só que eu tenho aqui duas amostrinhas, uma de 10 gramas e uma de 15 gramas, que eu vou repor aqui e vou botar elas pro acabado. Então, essa embalagem só não vai pro acabado por isso. Eu vou fazer uma troca das embalagens, então, quando chegar lá no acabado, vocês já vão estar ligados, ligadíssimos, ligadíssimas, porque que esse aqui não está lá e sim as outras embalagens, tá? De cuidados pela manhã e pela noite é isso. Vamos agora falar das makes todas, né? De primer. Vamos lá. Esse daqui eu acho que só dá pra usar essa semana, que é o meu The Professional original da Benefit. Eu falo original porque ele também tem o Pure Primer e hoje tem o hidratante. Esse daqui é o meu favorito entre todos eles. Mas, como eu já disse a vocês, algumas vezes esse aqui estava aqui há mais tempo, dentre todos os meus primers, então eu precisava finalizar pra repor com o novo. E eu creio que da próxima vez que vem, continua vindo em miniatura, gente, porque eu tenho muitos produtos. E assim, eu consigo usar bastante, já que eu faço rodízio. Hoje eu estou usando o No More Poros da Dalla Makeup. É um primer que eu gosto bastante. Ele tem uma textura pra minimizar poros, mas ele é mais emoliente do que o de Bruna Tavares e o de Nina Secrets, por exemplo. Eu não tenho Nina, mas pelo que eu vi de todas as resenhas, esse daqui consegue ainda ser mais emoliente. Vou substituir o No More Poros da Dalla pelo da Fuse de Ruby Rose, tá? Pra eu poder testar mais este primer. Vamos falar de base, base da Mari Maria, a minha tá nos finalizamentos, graças a Deus. E hoje eu estou usando base serum de Avon. Inclusive, já gravei vídeo de testando e vai sair pra vocês tanto a base quanto a paletinha, o sexteto Inter The Sunset, tá? Gostei da base, tenho gostado. Eu acho que ela faz uma pele bonita, muito bonita, inclusive, que dura bastante na minha pele. Tenho gostado. Para a próxima semana, vou também colocar aqui a base de Ruby Rose, a base da linha Fuse. O meu tom é o Coco Queimado 20, pra poder fazer pazinho aí com o primer, tá? É uma base de Ruby Rose que eu gosto bastante. Sempre que eu vou dar de dica de base de Ruby Rose, eu tenho dado de dica esta base. Daí, seguindo, a gente vai pros corretivos. Corretivos da semana Fit Me de Maybelline na cor 20, médio e perfect de SP Colors, que é o que eu estou usando hoje. Que ilumina bastante, cobre muito também. Continua o Maybelline porque ele está em processo de finalização. E mesmo na bisnaguinha, eu estou sendo forçada a usar porque realmente preciso finalizar. Por conta da validade, tá? Para a próxima semana, além do de Maybelline, eu estou adicionando aqui também o da linha Fuse de Ruby Rose. Que é o corretivo líquido. Esse aqui é o Tom Caramelo 50. Não é o meu favorito da Ruby Rose, mas é um bom corretivo também. Vamos falar de pós. Para a área dos olhos, eu vou fazer a substituição do meu pósinho da Bruna Tavares. Hoje, inclusive, estou usando. Tenho gostado muito de usar. Estava usando ele com este daqui, que é o combinho perfeito. Do pósinho da mais idosa, que é super amarelo. Com o da Bruna, que é bem mais branquinho, bem mais clarinho para o meu tom de pele. Mas para a próxima semana, eu vou colocar o meu queridinho da vida. Que é o pó para sentar corretivo da Marina Smith, o amarelão. O meu já está aqui, mais uma vez, com um buraco. Eu já finalizei um pó desse aqui. Ele é muito bom. Realmente, é o que tem o tom mais perfeito para o meu tom de pele. Vamos falar de pó solto. Em pó solto, sim, gente. Eu vou continuar com este pó de Ruby Rose. Com o Matte Touch Setting Powder. Porque ele tem pouquíssimo pó. Eu estou tentando abrir aqui. Quer dizer, parece... Pode até parecer muito. Mas para mim, que eu uso diariamente e que eu uso bastante pó solto. Esse aqui é uma quantidade que eu vou conseguir acabar aí, eu creio, que em até duas semanas. Então, como só tem essa quantidade e esse é um pó que eu preciso finalizar agora nesse último trimestre. A gente já está quase novembro. Eu vou permanecer com ele para poder finalizar. Vamos falar de pó compacto. Como eu vou permanecer com aquele ali de Ruby Rose, eu vou permanecer também com esta dupla. Porque, gente, eu me surpreendi muito com o pó, perdão, o Matte Real da linha Color Trend de Avon. Porque, enquanto aquele pó de Ruby Rose, ele basicamente não matifica a minha pele. Esse daqui auxilia muito. Então, eu passo aquele ali que é mais fininho e depois venho com esse varrendo. E aí, a pele fica super selada. Na região aqui da Zona T, eu ainda aplico um pouquinho desse da Vult. Que aí, fica um combo perfeito. Seguindo, a gente vai de blush, contornos e iluminadores, tá? Eu vou já falar do meu bronze da Mais Vaidosa, porque ele vai ficar aqui até ele ser finalizado. Ele tem esse tom aqui que é muito bonito. Ele dá um marrom bonito nas bochechas e ainda assim com muitas partículas de brilho, tá? Um marrom tipo terracota. Fica uma coisa muito bonita, uma coisa verão. Realmente, uma coisa summer. Daí, a gente vai para o contorninho da semana, que foi o meu bronze fosco da Mahave. Gosto bastante. Tô usando ele hoje. Ele se funde a pele. Eu gosto muito dos produtos da Mahave, por isso eles costumam se fundir muito bem a minha pele, tá? Daí, eu ainda adicionei esta semana e utilizei esse combo aqui do meu blush da Louis Ansi Mulheres Incríveis. Mega imbatível na cor B, com o meu duo de iluminador e bronzer da Aviva de Jekiti, porque ele tem mais brilho do que cor. Então, fica muito bonita a junção dos dois. Usei ainda o meu blush da Mary Maria, o Summer Shine, na cor Up Level. Esse blush é aquele blush que engana. Você olha aqui, acho que é super clarinho, mas ele fica lindo, um rosa queimado, bem assim. Cintila, fica bonito. Cintila, inclusive, é o nome da nova linha de blushes, barra sombra, da Fashion Mimmy. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas, gente, as cores são tão lindas. Se vocês não conferiram ainda, corram pra conferir. Tá? Falando em Fashion Mimmy, já chegou aqui a minha caixinha com novidades. Blush ainda não está. O Cintila não está, mas eu chego com novidades. Daí, também utilizei a paletinha Sweet Peach Glow, da Too Faced. Inclusive, o blush que eu estou hoje é dela e o iluminador também. O iluminador fica mais discreto, mas o blush, ele é uma pegada super aí, pá. E eu gosto bastante, vocês sabem disso. Pra finalizar de iluminador, eu ainda havia colocado esses dois. E sim, usei os dois. Inclusive, hoje, usei por baixo da minha base também. E usei durante a semana nesse esquema por baixo da minha base, porque eu sinto que faz a minha maquiagem durar mais. E ao mesmo tempo, ela fica com um cintilante bonito. A pele não fica totalmente matificada, já que a base que eu estou usando é uma base mate. Ela fica com um aspecto mais glow. Para esta próxima semana, estou adicionando duas paletinhas, tá? Aí da velha guarda, duas paletinhas de Ruby Rose. A Tic Flush, que vem aqui com tons de blush, contorno e iluminadores, tá? Estou colocando ela principalmente pelos tons de iluminador e pelos blushes, que eu posso aqui brincar bastante. E estou colocando também a minha paletinha de Ruby Rose, a Tic Play, que assim, é mega favorita. Só que esses blushes da Tic Play não me favorecem tanto, tá? Esse Dope não me favorece tanto e este Pink também não, porque ele é bem claro. Contudo, o Pirâmide é o meu contorno favorito. Então, assim, perfeito, tá? E os iluminadores eu posso brincar bastante. Coloquei ainda um tom de iluminador bem descratinho para a minha semana de trabalho, tá? Que é o meu stick da Vult, que eu sou apaixonada, vocês sabem disso. Ele é o tom 3. Ainda de blush, coloquei mais duas opções, porque tinha pouco na paleta, coloquei mais duas opções. Coloquei o meu favorito aí, que tem sido até o momento o meu favorito dos sticks e líquidos, que é o meu de Intense de Oboticário, no tom coral. Ele deixa um tom bem bonito, ele é fácil de esfumar, ele é fácil de pigmentar na pele, ele fica muito bonito. E para testar, já saiu em vídeo de comprinhas para vocês, que eu comprei os blushes Shines de Bruna Tavares. E aí eu vou utilizar, que ela chama de Shimmer Blush, né? Não é Shine, Shimmer Blush. Eu estou usando dessa aqui, usando não. Estou pondo para testar na cápsula o Malibu. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Começando por essa embalagem que é linda, mas olha este conteúdo. Então, assim, impactadíssima. E daí dá para fazer vários lookinhos para vocês. Utilizei ainda esta semana de sobrancelha, e que vai permanecer, né, a minha Intense, a Brow. Daí de máscara de cílios, eu coloquei estas duas, que foi Big Bang e LF Pro. Essa semana eu não usei a da LF Pro, usei só a Big Bang, inclusive hoje, que eu fiz essa make aqui com este olho, com a paletinha da penteadeira da vez que foi a Rosé, para poder trazer conteúdo para vocês. Então, eu vou continuar com as duas, tá? Para que eu possa usar a da LF Pro na próxima semana. Daí de sombras, vamos lá. Como eu disse, Rosé, ou Rosé Gold Palettes de Rafa Kalima com Candice Berenice, maravilhosa. Olha só. Esfuma super bem, pigmenta bem. Gostei bem mais desse cesteto do que a minha paleta grande, que é a minha paleta Adoro Bronzes, tá? Sim, gente, gostei bem mais dessa pigmentação aqui do que a da Adoro Bronzes. Muito maravilhosa a Rafa Kalima e a Candice Berenice acertaram muito. Acabei por não usar a paleta Neon de Jasmine, então ela vai permanecer na cápsula. E junto com ela, estou adicionando ainda a minha paletinha da Max Love, a opção 3, tá? Que é tons mais rosados, lilases. E estou colocando a Sombra Uno da Dapop na cor 4, que é este tom de marrom mais queimadinho, de marrom mais puxando a hipotelha. Já que as duas paletinhas não possuem esses tipos, não possuem quase marrom, né? Essa daqui possui um marronzinho, mas ele é bem mais para o bege do que para o marrom e essa aqui não possui. E eu preciso de uma coisa mais básica, clássica aí, para a minha semana, para o meu dia a dia de trabalho. A bruma da semana foi a bruma da Bruna Tavares, o BT Fix. Maravilhoso, já saiu vídeo aqui de brumas que fixam muito. E essa daqui é assim, top favoritíssima. Tem uma embalagem linda, tem uma embalagem que ajuda a manter o produto, a cuidar do produto. Para você não ter desperdícios, não ter perda. E assim, fixa muito a maquiagem realmente, tá? Para a próxima semana eu vou colocar a minha bruminha da Dala. Por quê? Porque eu descobri que essa minha embalagem está vazando, aqui no próprio borrifador ele está com um probleminha e ele está vazando. Então eu vou colocar ela mais para jogo para eu poder finalizar por conta desse borrifador que está com problemas. É isso, esse foi o vídeo de hoje, o vídeo de cápsula da semana. Me deixem saber um produto de maquiagem, de cabelo, de corpo, uma música, um filme, uma série que fez a diferença na tua última semana. Me deixem saber aqui quais são os teus desejos para essa semana que se inicia nesta data, nesta segunda-feira. E é isso, meus amores. Eu te espero para o próximo vídeo. Que o Nosso Senhor Jesus visite o teu lar. Ele visite você. Que você seja lá do Nosso Senhor Jesus, tá? Cotive a gratidão, o afeto e o amor. Te espero para o próximo vídeo. Um super, hiper, mega, big beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!